Jesus Cristo vai voltar Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos E poucos os escolhidos e muitos são os chamados Todos nós seres humanos, por Deus somos amados Jesus é o nosso rei, perdoa nossos pecados Perdoa nossos pecados, nos leva pro paraíso Pro encontro com Jesus, se preparar é preciso Porque já está chegando o grande dia do juízo Grande dia do juízo para toda a humanidade E quem praticou o bem, o amor e a caridade Vai encontrar com Jesus, morar na eternidade Morar na eternidade, onde brilha o amor Brilha a paz infinita, onde não existe dor Reviver a vida eterna, nos braços do Senhor E nos braços do Senhor, onde tudo recomeça Morar lá no paraíso, todo o cristão tem pressa Conhecer as maravilhas da Sagrada Promessa Da Sagrada Promessa, quem a Bíblia nos diz Salvar a humanidade, nosso Senhor sempre quis Quem segue sua doutrina, vai ter um final feliz Vai ter um final feliz, vai brilhar a grande luz O grande rei tá voltando, que morreu em uma cruz É o nosso Salvador, nós te amamos Jesus O grande rei tá voltando, que morreu em uma cruz O grande rei tá voltando, que morreu em uma cruz O grande rei tá voltando, que morreu em uma cruz O grande rei tá voltando, que morreu em uma cruz O grande rei tá voltando, que morreu em uma cruz O grande rei tá voltando, que morreu em uma cruz